A receita de hoje é uma sobremesa, além de ser linda, muito fácil de fazer, deliciosa e muito cremosa. E eu tenho certeza que você vai querer aprender a fazer aí na sua casa. Para começar, em uma panela vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Coloque também uma caixinha de creme de leite. Coloque também uma colher de amido de milho. Vou adicionar uma colher de essência de baumilha. Agora é só misturar tudo muito bem até dissolver o amido por completo. Lembrando, o fogo está desligado. Depois de misturar tudo muito bem, pode ligar o fogo, fogo baixo e misturar até engrossar. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir e comenta aqui para mim nos comentários. Eu amo receita fácil. E coloque também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E esse é o ponto do nosso creme, reserve aí do lado. Agora vamos passar para um recipiente. E aqui vamos misturar o nosso creme. E agora eu vou colocar também bolacha de maisena. Vou forrar o fundo com bolachas. Então mais ou menos eu vou usar meio pacote. Em seguida, depois de colocar todas as bolachas aqui, vou colocar um pouco do creme. Agora vamos colocar mais um pouco de creme aqui. Fazer outra camada. E por enquanto que a gente vai fazendo isso, já vai marcando aqui o seu amigo, o seu vizinho que adora doce. Ele vai te agradecer por ver esse vídeo. E também coloque de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Aqui eu vou deixar esfriar por completo o nosso creme. Depois eu vou voltar e colocar um pêssego. Aqui eu usei uma lata de pêssego. E vou colocar todos aqui, inteiro, dessa forma. Se você quiser picar, você também pode. Pode fazer desse jeito. Depois de colocar todo o pêssego aqui, vamos usar no total 400 ml de água quente. E vamos colocar 40 gramas de gelatina sabor pêssego. Se você não achar sabor pêssego, você pode estar usando abacaxi. Depois de misturar tudo muito bem, até dissolver por completo, vou deixar a gelatina esfriar. E vou colocar aqui por cima dos nossos pêssegos e do creme também. Coloque devagar. E vou levar à geladeira em torno de 3 horas. Você pode colocar o plástico filme se quiser. Depois de 3 horas, está pronto a nossa sobremesa. Muito linda, além de ser linda, muito fácil de fazer e deliciosa. É uma receita muito fácil. E eu tenho certeza que você vai querer fazer para o seu almoço ou jantar em família. Essa receita, além de ser muito gostosa, é maravilhosa de dar água na boca. Eu dou nota 10 para essa receita. E você, qual é a nota que você dá? E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e ficam com Deus!